Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam seu registro biométrico terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião é receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao 2º e 3º quadrimestres de 2018 e 1º quadrimestre de 2019. Então, é conforme a lei de responsabilidade fiscal, os demonstrativos. E, a seguir, a presidência comunica que está aberto até o dia 30 de setembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 1085-2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. As emendas deverão ser protocoladas na assessoria da comissão de 8 às 18 horas. Primeiramente, então, tem aqui um requerimento do deputado Virgílio Guimarães, da comissão, da comissão de fiscalização orçamentária, em que diz que a deputada e os deputados que esse subscrevem requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal. Preste bem atenção, sobre o plano de recuperação fiscal. É o plano, as pastas, o roteiro desse plano, e tudo parcelado. Então, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, junto ao Ministério da Fazenda, contendo cronograma de apresentação de leis, metas, objetivos, resultados e medidas que serão adotadas, conforme a previsão do artigo 4º da Lei Complementar 159, é sabido que, antes mesmo do envio das leis para apreciação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem que apresentar um plano de recuperação ao Ministério da Fazenda. Quer dizer, o governo vai apresentar um plano ao Ministério da Fazenda. O qual, essa casa, em especial, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, até o presente momento, não tem conhecimento, ficando tolhida de exercer seu dever de fiscalizar e também de legislar. Portanto, resta oportuno e urgente que o governo do Estado torne público o plano apresentado ao Ministério da Fazenda. É um apelo que nós estamos fazendo através do requerimento, porque, depois, a casa precisa discutir, analisar todos esses projetos, que a gente não sabe se vem um pacotão ou se vem lentamente. Então, nós precisamos disso de uma maneira parceira e compreensiva e convergente. Então, esse é o nosso requerimento. Em votação, o requerimento da Comissão de Fiscalização Orçamentária. Srs. deputados, a deputada Laura Serrana é presente, que aprova esse requerimento, ou que aprovam esse requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora nós queremos, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Aqui, agradeço a presença dos convidados, sabendo das dificuldades de tempo, de agenda, e já tivemos aqui também, por nossa parte, dificuldade para marcar, marcamos e queremos apresentar as nossas, também, desculpas por isso, uma desculpa bem fundamentada, que não tinha tempo também para, naquele dia, que compareceram os secretários, os secretários e os seus assessores, nós não tivemos tempo e fomos obrigados a suspender a reunião, porque tinha matéria a ser tratada de também que o tempo estava esgotado. Então, agradecemos muito a presença, a compreensão de vossas excelências, estando aqui para a nossa reunião de trabalho, para esclarecer as coisas, por um bom, vamos dizer, uma boa convivência com as secretarias do Estado, com o governo, e a coexistência com os demais servidores. Então, agradeço muito, e aqui nós vamos citar os nomes, a excelentíssima Luísa Cardoso Barreto, secretária adjunta, secretária de Estado adjunta do Planejamento e Gestão, representando o secretário Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, o Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Espera aqui, tem mais uma aqui. É o Felipe Magno, e agora da Secretaria de Estado e Planejamento. É também subsecretário do Planejamento, o Felipe Magno. E agora da Fazenda, Denis Robinson de Amorim Paixão, diretor central de Normas, da subsecretaria do Tesouro Estadual do Estado da Fazenda. E Maria Aparecida de Almeida Monteiro, diretora da Diretoria Central de Informações Contábeis, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, o secretário de Estado de Fazenda. Então, nós agradecemos mais uma vez, apenhoradamente, a presença de todos vocês, que será de muita importância para todos nós aqui, do Poder Legislativo, principalmente dessa comissão. Nós vamos passar a palavra, então, para alguns dos convidados que queiram fazer uso da palavra indistintamente. Primeiro, a Luísa Barreto, que é a nossa... que convive mais aqui no Legislativo conosco, já há mais tempo. Boa tarde, presidente, deputada Elita Arquini, boa tarde, deputado Glecon Franco, deputado Virgílio Guimarães, deputada Laura Serrano. Um prazer estar de volta aqui na casa. A gente vem hoje apresentar os resultados dos relatórios de gestão fiscal do terceiro e quarto quadrimestre de 2018 e do primeiro quadrimestre de 2019. Os resultados, então, vão demonstrar a evolução dos indicadores fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou passar a palavra para a apresentação para o Denis, que é da Secretaria de Fazenda, e estamos à disposição para responder as eventuais dúvidas e questionamentos que vêm em seguida. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de, em nome do deputado Elita Arquini, presidente dessa comissão, cumprimentar toda a mesa. Estou aqui na qualidade de representante do doutor Gustavo, secretário de Estado de Fazenda. Já tivemos, por outra oportunidade, mas não foi possível, em razão das demandas desta casa, sempre com muitos afazeres. E, enfim, hoje nós conseguimos a marcação dessa reunião e vamos aqui passar para vocês alguns aspectos aqui dos indicadores fiscais. A seguir, quem queira fazer mais uso da palavra, estamos à disposição. Podemos passar a apresentação, presidente? Eu vou só dar oportunidade aos deputados também que queiram se manifestar inicialmente. se você quer falar alguma coisa. Não, mas eu digo assim, se quiser fazer alguma... Não. Então, diante disso, com a palavra... Ok. O subsecretário, Denis Robson. Obrigado. Vamos às apresentações. Bom, a comparação que será feita aqui, até por uma questão metodológica, nós vamos comparar o último quadrimestre, que tratou do exercício 2018, o terceiro, com o primeiro de 2019. Bom, é sabido que nós tivemos um déficit da ordem de 11,233, em razão de uma receita que inicialmente foi orçada em 92 milhões, realizamos 91 e, de uma despesa inicialmente orçada em 101 bilhões, realizamos 102. Então, lá, isso estampa o déficit aí de 11,233. Esse déficit já vem de períodos acumulados, como os senhores todos sabem, e é grande o esforço do Estado para estar tentando recompor essa situação e, com o passar do tempo, a gente vai tentando aprimorar esses resultados. Bom, então, o final de 2018 para o início de 2013, para o início de 2019, nós temos, saímos de um déficit de 11,233 para um déficit do primeiro quadrimestre de 2019 de 323 milhões. Bom, ali, graficamente, a representação desse resultado de um déficit de 11,233 no final de 2018 e, encerrando o primeiro quadrimestre de 2019, 323. Nós vamos explicar aqui o que aconteceu. Bom, no que tange a questão das receitas, o terceiro quadrimestre, as receitas correntes espelharam para a gente um resultado de 91 bilhões contra 33 em 2019, no primeiro quadrimestre. Bom, dentro das receitas correntes, nós temos a tributária patrimonial, as transferências correntes e as demais receitas correntes. Com o destaque sempre para a tributária, que é o maior... Volta só um pouquinho, Nácia. Que é o maior item de despesa ali, no que toca a questão dos números, e agora nós vamos abrir um pouquinho o que seria essa receita tributária. Então, vem lá. Os principais componentes dela, ICMS, IPVA, as retenções de posto de renda e TCD. É só preciso esclarecer que, do terceiro para o primeiro, a gente vai notar ali uma distorçãozinha, mas vai ser explicada logo mais adiante, pela questão da sazonalidade do IPVA. Em 2018, no terceiro ali, é o acumulado, nós acumulamos com ele, esse imposto, esse tributo, 5,486, e no primeiro quadrimestre apenas, nós temos lá praticamente um valor cheio de 4,590. Isso vai distorcer um pouquinho lá na frente, mas é só para deixar bem claro. Pode passar, senhor. Então, lá, no gráfico aí, não sei se está dando para todo mundo enxergar o gráfico, está meio pequeno, mas o gráfico está espelhando exatamente o que é a composição daquele quadro lá, cada um com a sua parcela. Então, o ICMS é sempre, no conjunto dos tributos, o maior deles, na maior fatia ali, e aí vem o IPVA. Aí a distância, a divergência que falamos ali, a discrepância que falamos do terceiro para o primeiro, porque o primeiro concentra os primeiros meses da arrecadação do IPVA dentro de uma parcela menor também do ICMS. Então, é por isso que ele está com uma fatia maior ali, fica mais destacado. Pode passar, senhor. Temos também aqui de referência as transferências da União, o terceiro, 772 para o primeiro de 2019, 2,530, as principais ali, Fundo de Participação dos Estados, Fundo Nacional de Saúde, SUS, Desenvolvimento da Educação e os demais. Pode passar, senhor. Também no gráfico, essa composição, para ficar mais visualizável. Pode passar. Bom, no que tange agora a questão das despesas, inicialmente, de uma previsão que foi feita na Lua da ordem de 90 e... Se não me engano, 91, 92. Nós acabamos por encerrar 2018 com o total de despesas correntes da ordem de 98 bilhões mais 4,8,7,5 das despesas de capital, totalizando 102. Minto, desculpe. 96 foi a receita. A despesa orçada através da Lua ficou em torno de 101, alguma coisa. Nós avançamos um pouquinho, de 101 para 102, 98,6, quase 103. E, já na virada do ano, primeiro quadrimestre 2019, nós já temos lá, no grupo de despesas correntes, 33,6 bilhões e capital 453 milhões, totalizando ali 34,127. Pode passar. Então, agora vem aí a composição da receita corrente líquida, que ela pega o mês, referenciando os 12 últimos meses, nós tivemos lá, no terceiro quadrimestre, uma receita corrente líquida da ordem de 56,3 bi e já aponta aqui para o primeiro quadrimestre 2019, 58,5. Pode passar. Essa receita corrente líquida, ela é a base, segundo a lei fiscal, para a gente calcular a despesa com o pessoal. E ali está a despesa pessoal do Poder Executivo, cujo limite máximo disposto na lei é 49%. Nós ficamos bem acima no terceiro quadrimestre, de 18,66,65. E, num cálculo agora, finalizando o primeiro quadrimestre 2019, 64,91. Nós transpusemos o limite prudencial, tanto quanto também o limite máximo. levando em conta todos os poderes, inclusive o Executivo, o terceiro quadrimestre, nós encerramos com 76,48 e o primeiro agora fechamos com 74,5. Transpondo também, por assim dizer, tanto o prudencial quanto o limite máximo também. Volta uma, volta duas. Aí, ali está a despesa de pessoal do Executivo, um pouco mais detalhada, nós colocamos ali terceirizados, pensionistas, inativo e ativo. E essa tela quer expressar bem a dificuldade que nós temos em razão da questão pretenciária que nós vivenciamos hoje, não só no Estado, mas no país inteiro. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, uma despesa com inativos da ordem encerrando lá o terceiro quadrimestre de 2018, de 21,6 bi pessoal ativo contra 17,029 de pessoal inativo. E, para o primeiro quadrimestre de 2019, a realidade não muda também. É 21,5, ou praticamente, 0,6 de ativo para 17,291 de inativo. Pode passar. Com relação à despesa dos demais poderes na área de pessoal, nós tivemos ali inativos, somando final de 2018, 2,37 bilhões e o primeiro quadrimestre 2,409, também com pequeno acréscimo. E o pessoal ativo da ordem de praticamente 6 bilhões terceiro quadrimestre, mantendo aí também no primeiro quadrimestre de 2019. Variou um pouquinho em 17 milhões. Pode passar. Bom, falar um pouquinho agora da dívida, dívida consolidada líquida. A despeito de todas as dificuldades, nós, nesse aspecto, ainda estamos dentro do limite, que é duas vezes a receita corrente líquida. Em 2018, estabeleceu-se lá um limite de 1,89,03 e o primeiro quadrimestre de 2019 denota uma pequena redução, 1,82,63. Pode passar. Bom, senhores, dentro das linhas gerais, aqui nos propusemos falar sobre os indicadores de maior expressão do Estado, seria essa a apresentação. Se é plague, não sei se quer complementar alguma coisa, com relação a mais alguma coisa, estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado. A seguir, a palavra fica franca para vocês. Aquele que quiser fazer alguma exposição, pode se declarar aí, falar no microfone. Bom, boa tarde, presidente Elidarkini, boa tarde aos demais deputados. Na verdade, é mais para nos deixar à disposição mesmo, para qualquer dúvida que tenha tido na apresentação. eu acho que fica um pouco claro a situação fiscal delicada do Estado, a questão do comprometimento pessoal, que acaba tornando ainda pior essa questão da nossa situação, exatamente pela dificuldade de compressão desse tipo de gasto. Mas a palavra é muito mais para deixar à disposição mesmo, a comissão, para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à apresentação feita pelo Denis, ou qualquer outra dúvida também sobre o assunto. Obrigado. Pode. Eu deixo a palavra livre para os deputados fazerem. Eu tenho aqui alguns questionamentos da própria comissão, mas cada deputado tem o condão também de poder fazer suas perguntas, entrar num diálogo sobre esse assunto. A palavra do deputado Virgílio Guimarães. É natural que a apresentação ela seja feita de maneira agregada, macroagregada, tal como foi feita, até porque isso é que nos possibilita uma visão de conjunto, uma visão mais ampla do tamanho dos problemas que nós vivenciamos. E é natural também que os esclarecimentos pontuais, se não seriam uma apresentação enorme, seriam feitos aquilo que porventura a comissão ou algum parlamentar quiser, que é precisamente o que eu pretendo fazer aqui. Alguns dados desagregados que são aqueles que povoam mais as discussões aqui na casa, que eu gostaria de saber como eles estão nesse momento. Primeiro, em relação aos créditos tributários de ICMS que não absorvidos, não absorvidos pelo Estado, quanto monta isso? Tem esse dado? Desse montante, qual é o montante dos créditos referentes às exportações, aos créditos de exportadores? O que que os exportadores tinham que ser ressarcidos ou ter tido seus créditos admitidos e que, por falta de condição, por não terem como fazer aproveitamento em outras operações, quanto disso se encontra na gíria, micado na mão do governo? Dois, quais são os o montante dos restos a pagar de anos anteriores a 18, quanto que é o montante dos anos anteriores a 18, qual que é de 2018? Quanto? Quanto monta esses restos a pagar? Ou seja, eu estou me referindo a restos a pagar usando a gíria brasileira. Resta a pagar no mundo inteiro aquilo que foi medido, foi executado, o programa que foi e não foi pago. Aqui, o resto a fazer, que são empenhos de coisas ainda futuras, aqui a gente tem uma gíria, não sei de onde derivou isso, mas a gente chama de restos a pagar. Então, a minha pergunta vai no sentido brasileiro, digamos assim, do restos a pagar, que são, em grosso modo, restos a fazer. Eu queria ver, tem duas outras perguntas que eu gostaria também de ter. Quanto é o montante daquilo que foi postergado em relação aos servidores, ativos e inativos, nos pagamentos do 13º, quanto é? E quanto são das transferências constitucionais aos municípios, eu não estou falando das transferências infraconstitucionais, orçamentárias, essas coisas, eu me refiro às transferências estritamente constitucionais, referentes aos municípios. Basicamente, as perguntas que eu tenho quanto à desagregação dos dados que foram apresentados são essas quatro. Enquanto o Felipe busca os dados aqui, deputado Virgílio, só gostaria de esclarecer que das duas últimas questões, que é o montante do que foi postergado em relação aos servidores e das transferências constitucionais aos municípios, os dois itens vão estar inseridos no valor de restos a pagar, porque eles compõem o déficit, ou seja, foram empenhados no ano anterior. É pedido de segregação. Claro, claro. Só explicando, enquanto ele levanta aqui todos os dados, e aí vou passar a palavra a ele, então o montante de restos a pagar vai conter também tanto os débitos aos municípios e as transferências, tanto os débitos em relação aos servidores, quanto as transferências constitucionais aos municípios, exceto o que não está contido em restos a pagar, doutora Luísa. Desculpe. Por isso que eu fiz questão de chamar a atenção, foi precisamente por causa disso, da gíria brasileira, isso aí resta a pagar. Sim. Resta a pagar. Isso aí são dívidas vencidas, serviços prestados, ou aposentadorias, pensões, vencidas, resta a pagar. agora o resto a fazer, que a gente aqui no Brasil junta tudo e chama de resto a pagar, não sei qual foi a origem dessa bagunça, mas é uma bagunça, mas eu queria saber, o que é resto a pagar, que foi feito e tem que pagar, e qual é o resto a fazer, que está consignado aí, no imaginário dos deputados, no imaginário das prefeituras, está empenhado e está voando por aí, que eu não sei quanto é isso. Estou respondendo de uma maneira bem... Claro. Você pode ter bastante clareza. Por isso que eu pedi para desagregar isso, para não vir mais uma vez o macroagregado. Confundir. É, mas eu compreendo a sua explicação. Perfeito. Restos a pagar. Isso aí tem que ver o conceito. E o pragmático, não é? Vamos ver o que é isso. Boa tarde, deputado Virgílio. Obrigado pela pergunta. A gente tem... Foi divulgado já, desde o início do mandato, o tamanho do resto a pagar que o Estado herdou de gestões anteriores. É algo próximo a 28 bilhões. E aí a gente fazendo um pouco a abertura do que são esses 28 bilhões, na verdade. Desses 28, nós temos... Deixa eu só abrir aqui. Aproximadamente 19 bilhões e meio que estão em despesas que não são despesas relativas a pessoal, diretamente. Então, que são, de fato, despesas de custeio e capital em sua grande maioria, além de despesas com a dívida pública. Lembrando que, no ano passado, desde meados de 2018, o Estado parou de realizar o pagamento da dívida com a liminar que tem hoje vigente ainda no STF. Então, existe uma parte dessa dívida, apesar dela não estar sendo paga, ela foi empenhada dentro do exercício e está inscrita em resta a pagar, bem como esses repassos do município com a pergunta do senhor. Pensando o que foi, de fato, executado até o exercício de 2018 e que o Estado teria para pagar dentro desse montante. do valor inscrito processado, que é o valor que já teve liquidação dos órgãos, então, onde já foi assumida de fato a dívida a se pagar dos recursos, desses 19 bilhões e meio, nós temos 12 bilhões e meio que são, de resta a pagar, que foram inscritos e já estão processados. Então, ou a secretaria já tem a nota fiscal ou ela já assumiu um serviço ou uma necessidade de um repasse para o município que tem que ser de fato feito. desses 12,5 bilhões, 4,7 são de 2017 para trás e 7,8 bilhões referentes ao ano de 2018. Passando para a sua pergunta sobre quanto disso que está relacionado à transferência aos municípios, do valor inscrito processado dentro desse montante de 12,5 bilhões que eu comentei, 1 bi e 400 foram inscritos a favor dos municípios que são referentes à transferência municipais e o inscrito não processado que ainda não tinha sido liquidado 90 milhões. Lembrando que esses são dados do início do ano de 2018 de lá para cá já houveram liquidações houveram pagamentos desses recursos então hoje boa parte do que o Estado arrecadou de receitas referentes a 2019 já foi utilizado para diminuir esse passivo que foi herdado no dia 1º de janeiro. Especificamente sobre folha eu não tenho exatamente o dado aqui a gente pode trazer ele mais detalhado na próxima reunião da comissão mas é algo em torno de 6 bilhões de reais 6 bilhões que é mais ou menos o 13º e a folha de dezembro que a folha de dezembro naturalmente já passaria para o ano de 2019 mas além disso ficou inscrito também o 13º eu não sei se passei por todas só uma complementação da Luísa faltou os créditos os créditos só fazer uma complementação a fala do Felipe deputado eu passei batido aqui os créditos CMS não honrados me referam aos créditos admitidos pelo Estado porém não não honrados não 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 absorvidos mas você já conheceu da ferida um chute 5 bilhões total 1,5 bilhões de exportadores um chute será? não eu posso chutar você também deputado se me permite só fazer um adendo enquanto a Secretaria de Fazenda busca os dados em relação aos créditos tributários eu só queria complementar um dado que é para que não gere dúvidas porque muitas vezes os dados são divulgados e a gente tem conceitos diferentes que fixam números então quando a gente fala de resta pagar é um conceito orçamentário como os senhores bem sabem despesas empenhadas e não pagas mas a gente tem algumas despesas que não são empenhadas e que compõem dívidas dos municípios então em especial o Fundeb que aquele repasse o Fundeb são 5 bilhões ele é uma despesa extra orçamentária ela não é contabilizada como receita orçamentária e portanto ele não compõe resta a pagar então essa dívida a gente calcula ela extra orçamento portanto não compõe resta a pagar mas ele compõe o 28 bi inicial não compõe os 28 bi porque ela não entra no orçamento ela não transita no orçamento o repasse financeiro esse repasse ele na verdade cai nas contas e vai direto sem uma contabilização orçamentária então nesse valor de 28 bilhões não estão computadas aquelas dívidas referentes ao Fundeb ok? acho que é importante mas não é constitucional então é transferência constitucional sobre o o pessoal que está na televisão vê ele só transita pela mão do estado ele é um repasse que vem é origem da união que foi desculpe o palavrão uma das compensações da lei Candir muitas vezes esquecida enquanto tal foi uma lei feita depois foi prorrogada foi na ocasião que foi criada essa transferência em boa parte não dentro da lei mas dentro da negociação que houve na época era um jeito de compensar o estado pela desoneração das exportações parece que vem esse ano que vem isso transitou pelo estado é claro que alguém poderia usar um palavrão que eu não vou usar aqui que é o estado se apropriou de uma maneira indevida é de uma maneira não prevista diria eu não vou falar que foi de uma maneira indébita vou dizer de uma maneira não prevista porque o estado não tinha como honrar isso mas é um valor alto 5 bilhões 5 bilhões também então é uma dívida que na verdade transitou pelo estado está em trânsito digamos assim mas não chegou lá ela transita no caixa mas não transita na contabilidade orçamentária exatamente então é por isso que ela não aparece como razão é um recurso que seria diretamente da União para os municípios para a transferência não é uma transferência não orçamentária extra orçamentária extra orçamentária deputado se eu entendi a pergunta primeiro aí quando o senhor fala recebíveis você está se aportando a questão da lei Candir não 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 quando eu me referi é o crédito CMS você fala dos créditos isso pergunta número 1 o CMS deve ter crédito a empresa recebeu ao fazer a sua transferência ele lança o crédito que tem na operação seguinte se houver mas quando essa operação por exemplo a exportação ele não tem onde lançar fica esse esse crédito no Estado o dia que ele tiver uma operação interna ou interestadual ele vai ele vai utilizar esse crédito mas enquanto não tiver esse crédito vira mico que é o o a gíria que é utilizada para definir vai para o limbo não é isso eu só queria saber o tamanho do mico vira vai é por mim cemitérios inocentes é isso o CMS a rigor ele é todo ele é origem desse débito e crédito se eu tenho um crédito eu está exatamente dentro do contexto que a Luísa acabou de falar aqui 5,70 é o que eu imaginei isso deve ser o total não é? muita coisa vai para o limbo mas deputado nós podemos fazer o seguinte trouxemos aqui todo um aparato balancete tudo e tal mas assim esse tipo de informação que o senhor está precisando nós não temos nesse momento podemos sem problema nenhum levantar e repassar para a comissão eu até já já encamiei um 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 ofício ao secretário pedindo esse dado foi apenas que eu imaginei que ele já estivesse disponível não estando eu compreendo que ele não faz parte do do escopo da da apresentação compreendo perfeitamente e já fiz inclusive um 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 documento um pedido de informação ao ao secretário muito obrigado agora por mim estou contemplado Laura Serrano com a palavra deputada Laura Serrano suas perguntas né obrigada a meu questionamento em relação a questão da parcela do orçamento sobre a qual o executivo tem flexibilidade de definição de aplicação dos recursos né então eu sei que existe uma série de vinculações uma série de de obrigações eu queria entender em termos percentuais do orçamento qual que é aquela que efetivamente é possível fazer a gestão sobre ela determinar prioridades é em termos percentuais e em termos absolutos deputada Laura obrigado pela pergunta a gente vai colocar aqui um um slide que traz justamente isso então lembrando a gente tem os conceitos né de despesa obrigatória e discricionária então a despesa obrigatória é toda aquela que o estado não pode prescindir dela de maneira alguma então contempla tanta parte de pagamento pessoal despesa previdenciária repasses aos municípios na despesa discricionária a gente tem o investimento e parte do custeio porque por exemplo a complementação da previdência ela é uma despesa de custeio em termos de classificação mas é uma despesa entendida como obrigatória então observando ali a gente tem o perfil da despesa orçamentária então a gente tem uma despesa obrigatória de 95 bilhões uma despesa discricionária de 7 bilhões considerando uma receita total de 91 bilhões isso é execução do ano de 2018 era só isso mesmo obrigada tem mais alguma pergunta agora nós temos aqui uma tantas perguntas aqui que é da comissão mesmo então na condição de presidente a gente vai fazer a pergunta que é um consenso dos deputados e tudo que aconteceu e que acontece e é com apoio da assessoria que tem os dados oficiais etc da própria comissão da assessoria não da comissão de fiscalização orçamentária com seus consultores que tem todos os dados também que são oficiais entre janeiro com relação ao resultado fiscal essa é a primeira pergunta entre janeiro e agosto de 2018 o governo de minas arrecadou 58,1 bilhões de reais no período desse ano o governo arrecadou cerca de 64,7 bilhões no mesmo período desse ano isso representa um aumento de 11,35% na arrecadação do estado a que se deve o crescimento da receita essa é a pergunta entre janeiro e agosto nós vamos ouvir a primeira primeira resposta depois eu faço sequentemente faz a pergunta e ocorre a resposta e depois nós fazemos a próxima essa é a primeira agora eu gostaria de acrescentar uma pergunta que talvez encaixe aí também entre janeiro e agosto de 2018 não vamos deixar isso para depois primeiro essa está no mesmo contexto do resultado fiscal é uma segunda que vai ter se quiser quer que repete compreendeu pois não muito obrigado ah vou fazer de novo entre janeiro e agosto de 2018 o ano passado janeiro e agosto entre janeiro e agosto o governo de minas arrecadou 58,1 bilhões de reais no mesmo período desse ano entre janeiro e agosto de 2019 arrecadou cerca de 64 bilhões vírgula 7 vírgula 7 bilhões 64 vírgula 7 bilhões isso representa um aumento de receita de 11 vírgula 35 por cento na arrecadação do estado comparação com o ano passado o que se deve o que como explica como fundamento o crescimento da receita o porquê que cresceu é deputado nós empreendemos uma série de ações no âmbito do fisco de incremento de 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 cms essa coisa toda agora entretanto eu não sei aferir esses números esse percentual que vocês estão que foi feito esse levantamento aí certamente tem uma explicação mas dados do ciaf é é tem que ver quais foram os critérios observados né mas se for necessário e vai ser nós vamos fazer um relato de todas essas dúvidas levantadas aí para a gente fazer o encaminhamento com certeza deputado se o senhor só me permite complementar a fala do dênis é importante a gente lembrar o ponto que foi colocado pela secretária luísa relacionado ao fundeb principalmente no ano de 2018 como o estado não estava repassando os recursos que eram devidos ao fundo a gente não estava tendo o retorno desse recurso para o caixa único do estado a funcionamento do fundeb eu não sei se todos que estão nos vendo conhecem mas ele é um fundo onde o estado coloca o recurso que ele é ele deve colocar dever do estado colocar o município coloca a sua parte e depois isso é distribuído em cima de um coeficiente hoje o coeficiente é de aproximadamente 53% então se o estado manda hoje um bilhão de reais para o fundeb ele recebe de volta cerca de 530 milhões como no ano passado o estado não fez os repassos para o fundeb ele não teve o retorno dessa receita então a gente pode estimando que no ano passado ficaram mais ou menos 5 bilhões sem ser repassados para o fundeb pensando em uma proporção rápida que de janeiro a agosto deveriam ser uns 3 a 4 bilhões o estado deixou de receber um retorno de 1 bilhão e meio a 2 bilhões do fundo por não ter feito o repasse para o fundeb dentro da competência correta então esse é um dos pontos que vai gerar alguma distorção na receita além disso a gente tem uma série de ações fiscais mesmo na secretaria de fazenda existe um grande movimento interno na secretaria para buscar através de ações fiscalizatórias um incremento de receita não necessariamente através de incremento de alíquota de imposto isso a gente não teve de janeiro até agora mas as ações que estão sendo desempenhadas pela secretaria auxiliam também nesse aumento da arrecadação eu acho que o restante das das nossas receitas ficam um pouco mais marginal acho que pensando nos grandes grupos de receita a gente poderia falar que o grande crescimento esteve mesmo concentrado na receita tributária que é essa atuação um pouco mais forte da secretaria de fazenda além das transferências correntes que é o retorno do fundeb que deveria ter tido no ano passado e que a gente não teve acredito que em grandes números sejam os principais a apresentar Não, estou satisfeito Agora nós vamos fazer a segunda pergunta desse mesmo contexto de resultado fiscal Entre janeiro e agosto de 2018 o governo empenhou 68,53 bilhões de reais e no mesmo período desse ano empenhou uma despesa de 66,16 bilhões de reais ou seja uma redução ou seja uma redução de 3,46 nos gastos percentuais 3,46 houve uma redução então houve uma redução de 3,46 nos gastos do governo a que se deve essa redução de despesa então nós vamos repetir para ficar claro entre janeiro e agosto de 2018 o governo empenhou 68,53 bilhões de reais e no mesmo período desse ano do ano de 2019 empenhou uma despesa de 66,16 bilhões de reais ou seja uma redução de 3,46% em relação ao ano anterior nos gastos do governo a que se deve essa redução de despesas bom a gente tem alguns pontos um ponto importante é que o governo de fato tem feito um esforço enorme de redução de despesas então a gente tem feito contenção de toda a despesa discricionária cabível então foi feita redução de gastos em todas as áreas e para além disso a gente tem uma queda em transferências constitucionais da ordem de um bilhão mas que não afeta qualquer uma das transferências constitucionais enfim o governo não fez em janeiro pagamento aos municípios a forma devida houve um atraso mas desde então foi feito todo o pagamento e uma parte desse parcelamento dos municípios será feito conforme acordo a partir do próximo ano isso tem um efeito também sobre a despesa quer dizer que são só as despesas discricionais as constitucionais não a gente teve essa queda nas despesas constitucionais como já é sabido do não repasse em dia no mês de janeiro que ficou um valor ainda a ser repassado e que entrou no acordo com os municípios essa parcela do mês de janeiro a partir daquela assinatura com o tribunal de justiça exatamente essa ela entra no cômpito dessa redução também em relação ao mesmo período do ano anterior agora com relação a geração de caixa como é que é essa geração de caixa em cima desse item geração de caixa nós temos aqui a pergunta segundo dados do CIAF MG o CIAF acessados ontem dia 10 de setembro de 2019 entre janeiro e agosto de 2019 o estado arrecadou 64,69 bilhões de reais e realizou 54,39 bilhões de reais em despesas nesse mesmo período houve pagamento de 3,36 bilhões de restos de restos a pagar aí vem o conceito de restos a pagar que o nosso Virgílio Guimarães referiu mas ficou esclarecido fazendo uma simples conta aritmética tem-se que o estado deveria possuir em caixa 6,94 bilhões de reais pergunta-se o estado possui esse valor em caixa se não possui o que foi feito com esses valores excedentes se houve utilização desse valor porque não foi contabilizado em balanço se for preciso eu leio novamente não está claro obrigado pela pergunta presidente eu acho que talvez seja só importante a gente deixar um pouco claro a questão da execução de restos a pagar de folha que é uma execução de restos a pagar que não necessariamente fica atrelada e de fácil acesso no CIAF então esse número de 3,5 bilhões que a comissão está apresentando é o número de execução de restos a pagar de despesas de custeio e capital então além disso teve o pagamento de toda a folha de dezembro que já foi realizada no início de janeiro e tivemos a quitação do 13º da área de segurança toda tivemos a quitação do 13º da secretaria de fazenda e o pagamento já aí de oito parcelas do 13º dos demais servidores de janeiro a agosto de 2019 esses recursos que são pagamentos de folha a gente não vê ele dentro da execução de restos a pagar porque por uma questão sistêmica quando o nosso sistema o CIAF quando faz a execução da folha de pessoal ele já faz todo o processo orçamentário de uma única vez então o CIAF já registra o empenho liquidação e pagamento então é integrado né é integrado exatamente então essa parte de execução de folha ela é apenas uma é um fluxo financeiro que a gente tem do caixa para o pagamento do servidor que não fica registrado na execução de restos a pagar eu acho que o grande a grande diferença vai ser essa na verdade então assim só reforçando o que o Felipe está falando o fato é que hoje a gente não tem uma disponibilidade de caixa da ordem de bilhões o fluxo de caixa ele é gerenciado diariamente então as contas são diariamente ver se o que é possível pagar dentro de todas as despesas fazendo é óbvio alguma economia para pagamento da folha nas datas das duas parcelas mas a gente não tem um acúmulo de caixa da ordem de bilhões a gente tem realmente uma gestão diária de fluxo sim então na verdade não tem esse saldo não não chegamos a ter em qualquer momento do ano um saldo dessa ordem é sempre é sempre a gente sabe é parcelado vai caindo aos poucos é difícil entendi à medida que entra vai registrando então traz um atraso nisso não é isso? é isso entendemos bem está bem isso aí? não correto mais alguma coisa? nessa pergunta? não aqui estou satisfeito com a pergunta agora vem despesa com o pessoal entre janeiro e agosto de 2018 o estado empenhou 30,96 bilhões praticamente 31 bilhões quase para o pagamento de pessoal e efetivou o pagamento de 30,68 bilhões restou aí alguma coisa no mesmo período esse ano o valor empenhado para o pagamento de pessoal aumentou 3,26% enquanto o valor pago aumentou 2,85% 2,85% quer dizer que eu vou ler de novo entre janeiro e agosto de 2018 o estado empenhou 30,96 bilhões para pagamento pessoal e efetivou o pagamento de 30,68 bilhões sobaram alguns milhões no mesmo período esse ano o valor empenhado para pagamento pessoal aumentou 3,26% enquanto o valor pago aumentou 2,85% pergunta-se qual o montante relativo a despesa de pessoal com o poder executivo que ainda está em atraso essa é uma pergunta uma delas então vamos deixar vamos deixar essa pergunta para você responder agora para depois ter uma segunda bom um ponto só que eu acho importante primeiro enquanto o Felipe levanta todos os dados aqui é esclarecer que esse crescimento da folha de pessoal da ordem de 3% é o chamado crescimento vegetativo da folha esse é o volume esperado a gente tem anualmente um crescimento de 3 a 5% da folha e a gente tem realmente sempre tem alguma dificuldade eventual de pagamento para alguns servidores que podem estar com algum problema de alocação no sistema enfim algum problema de conta bancária que ele não atualizou e por isso tem como teve em 2018 temos agora uma diferença entre o empenhado e pago que costuma ser relativamente pequena mas esse crescimento de 3% é o crescimento já esperado vou passar o Felipe aqui para ele complementar com os demais dados presidente acho que é só importante a gente salientar que apesar desse crescimento que a gente teve na despesa de pessoal nos primeiros 8 meses comparados aos 8 primeiros meses do ano passado a despesa de ativo do poder executivo caiu 40 milhões então a gente trabalha mais ou menos com um número de um crescimento vegetativo que varia entre 1,8 a 2,2% dependendo da carreira e isso foi completamente absorvido por uma redução da máquina mesmo redução de cargos comissionados contratos administrativos então apesar do crescimento vegetativo esperado para o período a gente teve uma queda na folha de ativos do executivo da ordem de 40 milhões e o crescimento que é previsto falando especificamente sobre o executivo cerca de 700 milhões no período foram executados a mais com despesas de pessoal todos eles dentro de nativos então é algo que foge um pouco do controle do que o executivo não tem muita gestão sobre quando que os servidores que já tem tempo suficiente e todos os requisitos para a aposentadoria vão solicitar a aposentadoria e é um pouco do que o Denis falou durante a apresentação dele é o que vem de fato pressionando a nossa folha acho que não só de Minas Gerais mas de boa parte dos estados brasileiros é o crescimento vegetativo a fundamentação disso então bem agora nós vamos na segunda pergunta do mesmo da mesma natureza em relação ao que está em atraso vocês vão comentar bom em relação ao atraso o que a gente tem é o seguinte todos os servidores eles têm sido pagos no mês subsequente ao mês trabalhado então você não tem um atraso acumulado o atraso que nós temos é referente ao décimo terceiro do ano anterior então como o Felipe já colocou foram quitados e eu não tenho aqui os dados já foram quitados o décimo terceiro da segurança pública da secretaria de fazenda e oito parcelas para os demais servidores o único atraso que a gente tem em relação a pagamento de pessoal hoje considerando como atraso receber um mês depois do mês subsequente é o décimo terceiro todos os outros servidores o atraso tem sido considerado na verdade o pagamento ainda no mês correto mas o pagamento parcelado em duas parcelas ok está justificado está certo é o atraso é o décimo terceiro do ano anterior está certo agora nós vamos fazer a outra pergunta o governo possui o governo possui alguma previsão de colocar em dia o pagamento dos servidores talvez esteja ligado a isso aí e se o governo tem arrecadado mais gastando menos goza de uma liminar para o não pagamento do juros da dívida pública que economiza cerca de 8,7 bilhões por ano porque ainda não colocou em dia o pagamento dos servidores que estão atrasados escalonados seria o mesmo a resposta ao crescimento da folha vegetativa mais esse outro aspecto o pagamento escalonado ele é mais do que tudo uma questão de fluxo de caixa então você tem que ter o valor completo da folha no dia que seria desejável o quinto dia útil para quitar sem qualquer tipo de parcelamento ou atraso os vencimentos no mês seguinte essa é uma situação que não tivemos até hoje então a gente precisaria melhorar o nosso fluxo de caixa o que é algo muito complexo porque de fato os pagamentos de pessoal já consomem esse fluxo de caixa ainda que da forma parcelada que não é que a gente desejaria se tivéssemos fazendo o pagamento da dívida dificilmente conseguiríamos fazer o pagamento em duas parcelas esse parcelamento seria maior ou talvez ainda houvesse algum atraso em relação ao mês então ao invés de receber no mês subsequente os servidores tivessem que receber em outro mês felizmente com a liminar que temos hoje é possível fazer esse pagamento em duas parcelas mas então o que precisa para que os servidores possam receber em dia é que a gente tenha uma melhora de fluxo de caixa o que é obtido por um volume maior de entrada de recursos em algum momento condição sine qua non desde que nossa folha não vai se reduzir e ela é hoje nosso grande grupo de despesas grande obstáculo está bem? está agora com relação à saúde nos dois primeiros quadrimestros de 2018 o governo do estado empenhou 7,28 bilhões na saúde e realizou 3,21 bilhões bilhões em pagamentos no mesmo período de 2019 o governo empenhou 6,17 bilhões em saúde tendo realizado 3,53 bilhões em pagamentos dessa forma houve uma redução de 15,3% nos empenhos da saúde embora tenha havido aumento de 10% no pagamento desses empenhos em 2018 houve descumprimento do mínimo constitucional com os gastos de saúde levando-se em conta que o estado diminuiu em mais de 15% os empenhos com essa rúbrica existe expectativa de cumprimento do mínimo constitucional em saúde para o ano de 2019 essa é uma pergunta e vem a segunda qual seria o tamanho do investimento em saúde no último quadrimestre para que o estado atinja o mínimo constitucional de 12% da receita tributária anual da receita tributária anual se for preciso eu faço a pergunta novamente bom acho que o primeiro ponto importante é que no ano de 2018 o estado não cumpriu o mínimo constitucional em saúde faltando empenhos da ordem de um bilhão então esses empenhos não foram realizados no ano de 2018 e temos agora que complementá-los a legislação obriga que o estado cumpra o que não foi cumprido no ano anterior então a gente tem feito despesas a conta de 2018 para que isso possa garantir o cumprimento atrasado do índice do ano anterior isso explica então porque a gente tem uma queda desse volume de empenhos em 2019 isso é uma obrigação legal e tem que ser feita com relação ao cumprimento do índice constitucional em 2019 estamos fazendo todos os esforços para o cumprimento o estado tem como meta buscar cumprir todos os índices constitucionais e nosso trabalho tem sido nesse sentido o Felipe tem aqui o dado de quanto é o valor esperado para o cumprimento do índice nesse ano no ano passado a execução com saúde ficou aí pensando já no ano inteiro em aproximadamente 5 bi e 100 milhões de reais ficando cerca de 900 milhões abaixo do mínimo constitucional que era que deveria ter sido cumprido dentro do exercício de 2018 para esse ano com a perspectiva de fazer esses 900 milhões a mais porque se o estado não fizer esse mínimo condicional não feito no ano passado existe uma série de penalidades o estado hoje já vem sofrendo penalidades por esse não cumprimento então 12% de todo o repasse do fundo de participação dos estados que vem da união para minas gerais tem sido retido pela união em decorrência do não cumprimento disso no ano passado o que gera mais problema de fluxo de caixa para o estado então o estado trabalha com a necessidade e vai cumprir o mínimo condicional de 12% desse ano além dos 900 milhões do ano passado pensando em números restimados considerando a receita a base de cálculo já atualizada serão feitos com despesa de saúde cerca de 7 bilhões dentro desse exercício o que leva a gente a mais ou menos uns 2 bilhões e meio a 3 bilhões a serem feitos no restante do ano a secretaria de saúde trabalha já vem planejando para poder fazer essa execução então a meta do governo é de fato chegar no mínimo dos 12% além dos 900 milhões não realizados pelo governo passado estamos entendendo o sacrifício do governo a gente está vendo agora nós vamos abordar o item educação em 2018 o estado de Minas não cumpriu o investimento mínimo de 25% é quase da mesma natureza das receitas de imposto na educação nos dois primeiros quadrimestres de 2019 houve aumento de 10,4% nos valores pagos para a educação em relação ao mesmo período de 2018 a expectativa de que o estado cumpra o mínimo constitucional de investimento na educação qual seria o tamanho do investimento em educação para o resto do ano para que o estado atinja o mínimo constitucional é mais ou menos esses dois educação e saúde com as obrigações constitucionais na mesma linha tal e qual na saúde a nossa meta e nosso esforço é para o cumprimento do mínimo constitucional na educação a gente tem também um adicional de um bi e meio não cumpridos no ano anterior então essa a nossa missão é além de cumprir os 25% trazer também alguma forma de cumprir esse valor não cumprido em 2018 para os valores eu passar aqui o Felipe para ele informar quantas são as perspectivas como a Luísa já colocou o estado trabalha também com a necessidade de cumprimento mínimo da educação apesar de o não cumprimento não ensejar em retenção de impostos retenção de transferência da união como é no caso da saúde tem-se sanções tão graves quanto podendo chegar até mesmo a intervenção federal então o estado trabalha realmente para fazer o cumprimento a secretaria de educação tem um aspecto que facilita um pouco essa execução porque é uma folha de pessoal muito pesada então dos 25% boa parte dos recursos já são consumidos mesmo pela folha de pessoal mas na pensando em quanto foi executado até agora dentro do exercício e quanto nós ainda teríamos para executar também temos aí algo na ordem de 2,5 a 3 bi a serem empenhados ainda pela secretaria da educação e demais unidades vinculadas e que fazem gasto mínimo com a manutenção e desenvolvimento do ensino quer dizer que assim jogando para o futuro do ano de 2020 vai ficar coisa também ainda para pagar não é? dificilmente a seguir essa situação de difícil que foi herdada desse governo possivelmente não vai acertar os restos a pagar do ano passado e desse ano vai sobrar alguma coisa porque o esforço do governo sem outras alternativas segue a mesma linha não é isso? dada a nossa dificuldade de fluxo de caixa o esforço tem sido para conseguir os pagamentos de pessoal no mês e também garantir o repasse das verbas aos municípios sem atraso então consideradas essas prioridades algumas despesas de natureza discricionária eventualmente tem que ficar em restos a pagar para o próximo exercício certo na verdade estou usando esse artifício em restos a pagar não entendi é mas nem sei a dificuldade é quais seriam as penalidades no caso do não cumprimento como é que o governo ele retém normalmente devido a lei como é que é isso? eu digo o governo federal ele penaliza porque não foi não aconteceu com esse governo o não cumprimento de saúde e educação quer dizer que vocês começam a herdar penalidades do governo passado é assim? sim no caso no cumprimento de não cumprimento desses índices constitucionais de saúde e educação o não cumprimento do índice constitucional de saúde como colocou o Felipe ele já tem um efeito imediato de retenção de repasses do fundo de participação dos estados e a gente tem também sanções como a impossibilidade de acessar recursos de transferências voluntárias o cadastro negativo do estado para esse recebimento enfim então a gente já sofre algumas consequências e algumas delas que nos dificultam ainda mais a gestão tanto de caixa quanto em alguns casos até de recebimento de receitas bem entendido deputado só acrescentando acho que é importante isso ficar claro porque hoje o estado tem tido retenção parcial do fundo de participação dos estados em decorrência da não execução no ano passado mas o estado tem 12 meses para regularizar a situação então é por isso que o estado trabalha para o cumprimento mínimo constitucional e saúde porque se porventura o estado não vier a cumprir novamente a retenção do FPE passa a ser integral e aí a retenção integral do estado significa menos 4 bi a 5 bi de reais no caixa no ano que vem pois não estou satisfeito está bem explicado agora a dívida fundada em 2018 o governo de minas conseguiu uma liminar junto ao supremo tribunal federal para que os gastos do serviço da dívida pública de minas como juros encargos e autorizações que giram em torno de 8,7 bilhões por ano deixassem de ser pagos temporariamente no entanto o site da transparência demonstra que foram empenhados 4,48 bilhões de juros encargos e amortizações da dívida até agosto de 2019 mesmo não havendo pagamento por força da liminar o estoque total da dívida pública fundada do estado de minas cresceu apenas 2,3% pergunta-se o estado vem depositando em juízo o valor referente a dívida com a união tendo em vista que não está sendo pago por força de liminar e o baixo crescimento do estoque da dívida pública bom na verdade o que se tem é que a dívida como foi feito também no ano passado ela é empenhada e não paga ela é empenhada até para que o estado consiga registrar contabilmente a existência dessa dívida mas ela não é paga por força de liminar e esse não esse não pagamento também não é feito em juízo ele só é registrado contabilmente na forma de empenho a dívida ela tem crescido menos por conta dessa lei complementar 156 que foi que o estado aderiu a ela que é uma lei complementar que permitiu um cálculo um pouco melhor dos juros da dívida então ela hoje cresce em uma velocidade menor do que ela já cresceu em momentos anteriores a lei 156 é do reclito fiscal não a lei do regime fiscal ela é complementar 159 159 está aqui na minha mão a lei 156 é a lei de renegociação da dívida com os estados eu sei que eu fiz confusão de número eu queria não é o meu tema aqui mas a 159 misturei os números ela faculta não obriga ela faculta o estado que tiver interesse em vir no futuro aderiria ao reclito fiscal faculta o estado fazer um acordo prévio com a união não obriga faculta o estado de minas preparou alguma coisa fez esse acordo tem intenção esse pré-acordo ele está sendo debatido tem alguma alguns elementos centrais nele já estabelecidos ou vai primeiro fazer o que o estado entender que deva junto com a assembleia com o legislativo e posteriormente submeter a eu quero deixar bem claro isso não estou cobrando isso nós inclusive votamos nessa sessão aqui um pedido de informação mas é evidente que o estado não é obrigado a fazer ele pode chegar com uma proposta e apresentar segunda 159 a minha pergunta é se isso se o estado definiu isso vai fazer o pré-acordo vai apresentar esse pré-acordo primeiro o governo federal para depois trazer o pré-acordo aqui ou vai optar por não fazer pré-acordo e discutir também inclusive com o seu próprio legislativo o que eu acho mais saudável e posteriormente negociar com o governo federal eu estou a pedir eu creio que essa pergunta está bem associada à primeira que foi encaminhada lá para a secretaria de estado de fazenda dentro da da solicitação que já foi feita não é isso mesmo presidente na parte do princípio que o estado fez minha pergunta é se eu não sei se ele fez e se ele tem intenção de fazer na verdade é o seguinte o estado ele inicia as tratativas com a secretaria do tesouro nacional para uma eventual adesão ao regime de recuperação fiscal e essas tratativas preliminares elas se compõem basicamente de missões da secretaria do tesouro nacional para conhecer detalhadamente as finanças do governo de minas então os números são abertos no nível de detalhamento absoluto e para além disso começam a ser construídas a pedido da secretaria do tesouro nacional as projeções então qual que é a situação fiscal atual e quais são as projeções para o estado nos próximos anos até considerando que o regime de recuperação fiscal ele tem um prazo de três anos prorrogáveis por mais três então são seis anos possíveis para um eventual regime de recuperação fiscal então as tratativas do estado com a secretaria do tesouro nacional vão no sentido de apresentação desses números e eles pedem um refinamento contínuo dos números e novos pedidos são feitos e isso é uma pré-condição para se pedir qualquer adesão essa abertura dos números esse início de diálogo mas os termos de um eventual regime de recuperação fiscal para além de seguirem o disposto na lei vão obviamente ser discutidos com o parlamento e todos os projetos de lei serão enviados à casa para debate eu estou entendendo portanto não há não há o pré o que chama aqui de deixa eu abrir a lei não, nós não temos um acordo prévio com a União o que a gente tem é realmente um trabalho já feito junto um trabalho de transparência de dados para a União exatamente transparência de dados passados e demonstração das projeções futuras isso para eles é crucial é saber como o estado percebe o comportamento de receitas e despesas para o futuro essas tratativas de apresentação de dados já tem sido feitas mas não há um acordo firmado com a União não há pré-acordo não há nenhum tipo de medida pré-acordada não, só o que temos são aquelas medidas que são trazidas pela lei complementar 159 que são as medidas estabelecidas em lei elas são de conhecimento público e não são negociadas pelo estado hoje o que a gente tem são essas medidas são trazidas pela lei o estado vai preparar um conjunto de projetos de lei para apresentar a assembleia e debater com a casa em relação ao que a lei nos exige ou a assembleia apresentar também claro com toda razão porque o poder legislativo é aqui sim eu gostaria não ficou claro para mim qual alternativa que o estado está pensando caso a liminar por exemplo que está garantindo caia vocês estão fazendo um depósito em juízo ou é porque tem que ter alguma alternativa porque nós vamos subliminar eu gostaria que você discorresse mais sobre isso nós temos hoje dois pontos numa eventual queda de liminar a gente tem um passivo dos valores não pagos e a gente vai ter os pagamentos futuros então com relação aos pagamentos futuros o que vai ter que ser feito caso o caima eliminar é um ajuste de fluxo de caixa para incluir esses pagamentos vezes que eles também são de ordem obrigatória e não são tidos como despesas discricionárias que possam não ser feitas agora com relação ao passivo dado que o estado hoje não possui um quantitativo suficiente fluxo em caixa para quitação necessariamente teremos que fazer algum tipo de negociação para quitação do passivo isso aí é evidente faz parte da negociação do equilíbrio fiscal claro com relação ao pacote que certamente vai chegar na casa vocês tem uma previsão de como secretária lá conhecendo bem o assunto tem alguma previsão para chegar aqui na casa para mandar para o governo para o legislativo nós temos feito aperfeiçoamento dos projetos internamente e vamos começar as tratativas com a casa acho que uma apresentação prévia e tudo mais antes até do envio para ouvir os deputados mas acredito que nas próximas semanas não tem uma data ainda cravada não isso mesmo bom eu pergunto aos deputados aos convidados se tem mais alguma coisa acrescentar alguma da nossa parte apenas agradecer pela oportunidade obrigada antes de mais nada então eu queria agradecê-los pela tolerância aqui das perguntas mas nós estamos trabalhando no mesmo sentido nós cumprindo o nosso papel e vocês lógico nós trabalhamos entrelaçados aí para o bem do povo de Minas Gerais todos bem intencionados então eu dou por satisfeito acho que a reunião atingiu os objetivos agradeço aos senhores e senhores aí e aos deputados pela presença e convidando para a próxima reunião de quarta-feira determina a lavratura da ata e encerramos nossos trabalhos